Tem que ter fé, no sacrifício você tem que ter fé e revolta, e consciência. Revolta de que? Eu não quero mais pecar desse jeito. Eu não quero, eu não aceito dar legalidade para o satanás. Eu não aceito que o satanás do vício e do álcool tome conta do meu marido, do meu filho. Eu não aceito que um demônio das drogas, da prostituição, do abutério, da amante, entre na minha casa. E esse sacrifício no altar do meu Okepu é para isso. E o sacrifício tem que custar, tem que doer. Aleluia! Eu não vou falhar no meu voto. Porque quando eu era do mundo, eu sacrificava para satanás. O sacrifício tem que ter desejo, quem está comigo aí. Ô glória a Deus, aleluia! O sacrifício tem que ter meta. Você tem que pegar o envelope, você tem que orar, a partir de hoje. Pega essa carta. E não fica, não pega, irmão, antes de dormir, leia, acordou, leia. Vai para o cantinho, todos nós temos um canto na casa, que é o canto da oração, o canto da lágrima. Eita glória! É o canto do joelho. Todo mundo tem um cantinho de casa, lá em casa, na sua casa, que é o canto. Pega a leia, ali é uma oração, é um salmo. Está ali, olha, a tua oração é um salmo. Irmão, teufor, que naramás, suriando a massa. Tira o teu voto, pega o teu voto, pega o teu voto. Pega esse sacrifício. Pega esse valor. Ô glória! Aleluia! Deus, Deus amou o mundo. Deus não ofertou, Deus sacrificou e pronto. Ele amou o mundo de tal maneira que ele sacrificou o seu filho, o nigento. Deus precisa que eu entregue a minha parte. Por que, bispo? Para que ele entregue a parte dele. Deus, ele quer que eu entregue a minha parte. Para que ele entregue o quê? A parte dele. Glória! Glória! Ô glória! Então, é... Olha a situação. Você chama Jesus de luz, mas não enxerga. Você chama Jesus de mestre, mas não obedece. Você chama Jesus de salvador, mas não crê que ele pode te salvar. Desta peleja. Você não sacrifica. Você chama Jesus de caminho, mas não o segue. Você chama Jesus fiel e verdadeiro. E por que você não obedece a palavra? Obedece a palavra, para de ter medo. Sacrifica. Faz o teu voto com fé. Honra o nome do teu Senhor no mundo espiritual. Ô glória! Deus, aleluia! Quando Deus diz, esforça-te, Ele não está querendo dizer, faça o que puder. Sacrifica o que puder. Quando Deus diz, esforça-te, Ele não está dizendo, faça o que dá, faça o que puder, sacrifica o que puder. Não. Faça mais do que você é capaz. Quando Deus diz, esforça-te, faça mais do que você é capaz. Aleluia! Atitude diferente vai te trazer resultados diferentes. Valeu! É o mundo espiritual. É o mundo espiritual. Se esforçar é ir além das nossas forças. Quem está comigo aí? Glória! A glória! Então, Levítico 16, 29. Rocha, chamei a cabeça do ano. Dia de perdão, dia de expiação, dia de uma nova chance. São dez dias. Então, nós estamos aqui, pronto para esse sacrifício. Somos um povo sacerdotal. 1 Pedro 2, 9, Apocalipse 1, 6. O sangue, vai em Levítico, capítulo 17, versículo 1 e 9. O sangue quer dizer o quê? É vida. O sangue é a vida de toda a alma. Ai daquele que comer sangue, irmão. Ai daquele que tocar no sangue. O sangue, hoje o sangue, Levítico 17, 11 e 14, fala que o sangue, a alma, o sangue é a vida. A alma está no sangue. A essência da alma, a parte da alma está no sangue. O sangue alimenta a alma. Aleluia! Atos, capítulo 15, no versículo 9, diz para não comer sangue. Ai daquele que toca no sangue. No versículo 29, diz também para não comer sangue. Galinha molho pardo, galinha gabidella, sarapatel, churis, churis, né? Não acabou. Vocês estão entendendo? É por isso que Satanás usa os seus cavalos para sacrificar sangue de animal por aí. E hoje, mas, bispo, se não tem arca, cadê o sangue? Hoje é espiritual. Hoje é pela fé. A arca está no altar celeste, eu creio nisso. Ela foi levada para lá? Eu creio nisso. Hoje o nosso sangue simboliza o nosso tempo, nosso suor, nosso gasto, nosso dinheiro. O nosso suor para conseguir o dinheiro, nosso tempo, nosso estudo, as pestanas dos olhos queimando para estudar, para ler. Nosso salário. Aleluia. E é o que Deus multiplica. É por isso que no nosso dinheiro está escrito, Deus seja louvado. Seja na nota de dois reais, na nota de cinco, na nota de dez, na nota de vinte, na nota de cinquenta, na nota de cem reais. Está escrito que Deus seja louvado. Já tentaram tirar, mas não conseguiram. E o sangue tem que circular. E a nota de dois, a nota de cinco, a nota de dez, a nota de vinte, a nota de cinquenta, a nota de cem, circula. Tem circulado dentro da boca de fumo. Tem circulado dentro de lugares de prostituição. Tem circulado dentro da política do país. Aonde tem sujeira, tem circulado. É por isso que um cai, outro tomba, a casa cai ali. O outro não é feliz ali. Mas quando chega na casa de Deus, a prosperidade. Quando chega na casa de Deus, quem é calma vira cabeça. Ô Glória, com um pouco a gente multiplica. A gente vence. A ó Glória, o preço das coisas é o quanto de vida você dá em troca. O preço das coisas é o quanto de vida você dá em troca. Lucas, capítulo 20, versículo 19, diz, dai a César o que é e a Deus o que é de Deus. Hoje o dinheiro simboliza o quê? O sangue. Suor. Para você conseguir dinheiro, para você conseguir dinheiro, você derramar o quê? O teu suor, teu tempo, tua luta, tua vida. É por isso que tem aquele ditado a Deus. Eu sou. Quem inventou dinheiro, os sumérios, os marcos, os mandoros, em 1722, antes de Cristo, o chinês, que é uma moeda de troca. O dinheiro está escrito, Deus seja louvado. Deus mandou uma bênção aqui para o Brasil, em Pernambuco, Recife. Lá em Recife, capital de Pernambuco, em 1630, chegou um navio orlandês, vários navios orlandeses. E nesses navios orlandeses, trouxe os judeus orlandeses. E com esses judeus, vieram a bênção. Porque na vida dos judeus, tem a promessa que Deus fez com Abraão. Abraão, abençoarei quem te abençoares, e amaldiçoarei quem te amaldiçoares. O povo judeu foi escravizado pelos egípcios, paraóis, a Síria, Babilônia. Foram escravizados pelos persas, pelos gregos, pelos romanos, pelo nazismo de Hitler. Mas ninguém conseguiu exterminar o povo judeu da face da terra. Glória a Deus. Aleluia. E esse Deus mandou esse povo, o Deus mandou esse povo para o Brasil. Na revista Veja, tu lembra o nome da edição da revista Veja? É a revista Veja? Ou isso é? É o artigo da revista. Ah, é o artigo da revista, esqueci agora. E eles fundaram em Recife a sinagoga Rocha de Israel. E eles construíram muitas pontes lá em Recife. Tem muita arquitetura judaica lá em Recife até hoje. Mas eles, por briga religiosa, que é a igreja de Roma, que iria batizar os judeus à força nas águas. Nas águas não, não é pela igreja, pela religião de Roma. Só que os judeus não adoram imagem. Os judeus não adoram outros deuses. Eles só adoram a Jeová e a Vé. Quem conhece? Quem tem intimidade com esse Deus? Que adora a glória. Então, eles foram expulsos. Não foi briga política, foi briga religiosa. Então, muitos judeus se espalharam subindo pelo Nordeste. Quem tem sobrenome de Oliveira, do Carvalho, Estrela, Sobrenome Estrela, como é que fala? Ribeiro. Ribeiro. É tudo descendência de judeus aqui no Brasil. Porque eles tiveram que fugir de Recife. A maioria. Sabe? Talvez você descendência de judeus aí não sabe. Quer ver? Se você aprendeu com seus avós, bisavós, de guardar a vassoura virada para cima, descendência de judeus. Mortário. Morreu. Pô, não é mortário. Descendência de judeus. Não apontar para a estrela, senão nasce verruga. Descendência de judeus. Né? Porque no pôr do sol, as crianças judias têm a mania de apontar a primeira estrela. Já é para guardar o sábado. Quando o sol se põe, aparece a primeira estrela. Aliás, vão dizendo, mas isso não que nasce verruga. É verruga ou verdade? Vocês estão entendendo? Então, é descendência de judeus. Emborcar o sapato. Não pode deixar o sapato emborcado. Descendência de judeus. Quem está comigo aí? Já tem alguém se alegrando aí. No Brasil tem muita gente que é descendência de judeus. Mas vamos voltar para cá. E aí esses navios orlandeses foram embora do Brasil. Levando com eles a prosperidade. Muitos navios afundaram pelas costas marítimas. E só chegou um navio. Um navio. Na nova Amsterdã. Em setembro, dia 23. Quer dizer, dia 23 não, em setembro. Acho que setembro, se não me engano, falha a memória. Pode procurar no Google. Vocês vão achar. 23 judeus chegaram. Muitos navios afundaram. Só chegou um navio com 23 judeus. E lá, na nova Amsterdã, eles colocaram Nova Arca. Que quer dizer New York. Nova York. E eles fundaram a Bolsa de Valores daquele país. E hoje aquele país é a potência do mundo. Estados Unidos e América. Essa religião de Roma expulsou a prosperidade do Brasil. Hoje, milhares de brasileiros.